Edgar vai se casar e Marcela está dividida entre a razão e o coração. Ele vai casar, mãe? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus não, Marcela! Se ele vai casar amanhã, você tem 24 horas pra impedir esse casamento. Eu não posso fazer isso com a Camila nem com a dona Bruna. Ah, e com você você pode? Hoje, vale a pena ver de novo. Ti-ti-ti!